É porque o UFC meio que bloqueou isso aí, fechou na época com a Riboc e aí a galera ficou meio de cara, entendeu? Isso foi bom para a profissão de vocês? Como que foi o evento? Foi bom para o evento, né? Eu até fiz um protesto lá que foi engraçado, né, Vandi? Eu perdi o emprego. Eu trabalhei durante oito anos como comentarista em espanhol do UFC oficial. E aí... Nossa, bastante tempo. É, oito anos, é. Durante oito anos e aí quando veio, aconteceu, eu fiz um protesto. Quando entrou a Riboc, eu fui querer aquela coisa, brincadeira, né? Brincadeira, mas falando a verdade, que na real a gente sabe que na brincadeira sempre vai ter um fundo de verdade. E aí eu peguei, tirei, olha só a loucura, tirei o Nike, desculpa, o Riboc e botei o Nike. A Mino Generic. Também você é tão louco, né? Não, não. Botei o Nike e botei... Vou brincar. Vamos, vamos dar. Aqui, Nike, vou botar Adidas aqui, já era. Corinthians agora é Adidas. Não, enfim, a frase... Essa foi a atitude de campeão. A atitude de campeão. Vou te pagar mais. Não, e aí, no fundo do fundo a esperança, você fala, o Nike vai falar comigo, né? Tô até hoje esperando. Podia mandar uma camisa, né? Aí, o Nike mandou uma camisa. Manda aí, Nike, eu troco uma ideia. E aí foi isso que aconteceu, mas assim, eu fiz uma brincadeira e botei assim a frase. A Mino Generic, a Mino Original, né? Eu não sou genérico, eu sou original. Aí os caras me chamaram na reunião, vem cá eu te mostrar o original. Cheguei, veio do negócio seguinte, não precisava mais vir nos comentários, tá? Muito obrigado. No mesmo dia ou no dia seguinte? Não, foi na semana, sim, sabe? Mas você tava confiante que ia dar bom. Não, eu pensei que ninguém ia ver. Não, os atletas não vêm comigo. Cara, você devia, pô, oito anos lá, galera... Não, mas calma, agora que vem a parte boa. Qual que é? A parte boa, claro, que daí eu peguei, não fiquei contente com essa atitude deles, né? Que eu achei que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Com o negócio de comentar. Ah, o Verdun é ruim nos comentários, não é bom, não tá dando bem? Manda embora. Mas não era isso. Eles podiam falar assim, pô, o Verdun, vacilou. Vacilou alguma coisa? Tô com um ganchinho aí. Tô com um ganchinho, alguma coisinha, mas eu tive que correr atrás. Eu fui de novo, pô, não, eu quero meus empregos de volta. Dos nossos, era 250 por, é? Só nos comentários. Dólar, né? De dó, né? De dó, de dó. De dó. De dó, de dó, né? Nossa! Não, é? 250, bota louco. Tudo que eu faço, mano? É, quase tudo, eu fazia todos, em espanhol. E aconteceu, fui lá falar com o Dan White, uma negociação, nada a ver com o assunto, negociar o contrato de novo, renovar, alguma coisa, eu me lembro que era alguma coisa assim. Ô, Dan, pô, eu quero voltar pros comentários, papai, acho que eu faço um trabalho bom lá. E todo mundo falava que sim, né? E ele perguntou pro pessoal. Pô, você estava há 8 anos. 8 anos. E ele pegou, olhou pra minha cara e falou, tá, Verdun, mas também a gente liga, né? Olha o que tu fez, não sei o que, pô, Dan, não dá nada. Daí, né, aquele abraço do Dan, louco pra derrubar ele. Aí deu tudo certo, aí eu voltei pros comentários, aí rateei de novo, dá pra ligar. Ele aqui é Nike. Voltei, voltei, voltei. Mas da visão dos atletas, tipo, vocês podem falar com vocês mesmo, mas quando eu vi que isso, a Ribó que ia chegar, eu falei assim, puta, mano, como que deve estar os atletas? Porque tinha atleta que, meu Deus, tinha um boné, tinha um monte de coisa. Não, vou te dar um exemplo agora, vou te dar um exemplo rapidinho, também bem básico. Sem a Ribó, que eu ia falar Nike, né? Sem a Ribó, que era 150, 100, depende de cada lutador, eu tô dizendo de mim, do Vanderlei, o Vanderlei também era mais ou menos essa faixa de patrocínio, por luta. 80 pila, 100, 150, cinturão, 200. De dó. De dó, dos nossos, tá falando de dó. Nossa, que maravilha. É de dó, só de patrocínio. Aí me chega a Ribó, dos nossos, 10, 5, depende, ah, quantos lutos tu tem? Ah, eu tenho 10 lutas, ah, eu tenho 10 lutas, tu vai ganhar 5. 5 e acabou. Se quiser. Acabou. O campeão que eu ganhei como campeão, eu ganhei na época da Ribó, que eu ganhei 40 mil, que era o máximo, que era o topo. Que você já... Que é um bom dinheiro. Mas se você ganha o dobro pra lutar... Isso, é um bom dinheiro. Pô, vai lutar pelo cinturão, vai lutar, vai defender, vai lutar pelo cinturão, 40 era o máximo que eles pagavam. Era o teto. Então era o teto, entendeu? Então a galera ficou revoltada, mas ninguém se uniu. E o que eu digo assim, vou até dar um conselho pras pessoas que são lutadores, não vão contra o evento publicamente, não vai dar certo, não vai. Porque o momento que tu bota a tua boca no trombone, ou quer falar alguma coisa, o Vanderlei tá aqui do meu lado, ele pode dizer a história dele também, se tu vai contra o evento, eu tô dizendo UFC, eu tô dizendo geralzão, se tu for contra o evento no público, tu vai te dar mal, porque tu não tem força. Ninguém vai se unir. Quem é que vai todo mundo dizer, ah, vamos se unir todo mundo aqui, 50 atletas, 100 atletas pra ficar contra o evento. Não vão fazer, cada um tá ganhando o seu, cada um faz a sua, entendeu? Ninguém vai se unir, vai se unir, eu, o Vanderlei, o Lioto, o Rafael dos Anjos, o Rafael Cordeiro. Aí a gente vai se unir, porque é a nossa equipe, mas não tem força pra ir contra os caras. Então, não vai contra o evento publicamente. Faz de cantinho, negocia e faz a tua e tenta chegar num acordo com o evento, né? Chama a nome na turinca. Você fez, você já fez contra, você já teve alguma postura assim de contra o evento publicamente? Já, 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 já tive e não foi uma boa, como diz o Verdun, não foi uma boa experiência. Uma lição, não brigue com o teu patrão, né? Porque não vale a pena. Não vale a pena. Você vai perder o emprego e todo mundo vai continuar lá. Não brigue, a frase como é que era mesmo, Vanderlei? Não brigue com o seu patrão, abrace ele. Não é assim? Abraceou. 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 Abraceou.